Alguns anos atrás, eu, Norm, debati com um ateu na Universidade de Miami sobre a pergunta, Deus existe? Depois de eu ter apresentado muitas das comprovações que vimos aqui, tive a oportunidade de fazer algumas perguntas ao meu oponente, disse-lhe o seguinte, Senhor, tenho algumas perguntas a lhe fazer, primeira, se Deus não existe, então por que existe alguma coisa além do nada? Continuei fazendo outras perguntas, achando que ele iria responder na sequência, é preciso dizer que, normalmente ao debater com alguém, se tem como alvo persuadir a plateia, você não fica esperando que o seu oponente admita que está errado, ele investiu muito naquela posição, e a maioria dos debatedores tem um ego grande demais para admitir um erro, mas foi diferente com aquele homem. Surpreendeu-me quando disse, em relação à primeira pergunta, é realmente uma boa questão, na verdade, é uma ótima questão, sem nenhum outro comentário. Ele prosseguiu e respondeu a minha segunda pergunta. Depois de ouvir a comprovação da existência de Deus, aquele debatedor foi levado a questionar suas próprias crenças. Ele chegou até mesmo a comparecer a uma reunião posterior e expressou que tinha dúvidas sobre o ateísmo. Sua fé no ateísmo estava desaparecendo. De verdade, se não existe Deus, então por que existe algo diferente do nada? É uma pergunta que todos nós temos de responder. À luz das evidências, somos deixados apenas com duas opções. Ou ninguém criou uma coisa do nada ou alguém criou alguma coisa do nada. Que visão é mais plausível? Nada criou alguma coisa. Não. Até mesmo Juliandreus, sabia a resposta quando cantou, nada vem do nada. Nada poderia ser assim. Se você não consegue acreditar que nada fez alguma coisa, então não tem fé suficiente para ser ateu. A ideia mais plausível é Deus. Robert Astrow, sugeriu isso quando terminou seu livro Deus e os astrônomos com esta clássica afirmação. Para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim, ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais elevado e, quando se lança sobre a última rocha, é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há vários séculos. Se não existe Deus, então por que existe algo diferente do nada? Trecho tirado do livro, Não tenho fé o suficiente para ser ateu, por Norman Geisler e Frank Turek, p. 94 e 95.